Vamos! Primeira vitória, muito contente, pole position e vitória, que dia incrível, foi uma corrida muito difícil, houve uma grande parte de estratégia que teve que ser jogada aqui, ir atrás de outro carro faz um grande efeito, então houve ali uma altura que tive que me comprometer a deixar passar o Gunther e usei-o e funcionou na perfeição, o segundo ataque mode foi usado na altura certa e muito contente. Obrigado a equipa, obrigado a todos, mais uma vez fun boost, incrível, vamos continuar, vamos levar isso para Portugal, vamos!